Por que eu te amo, deverias ao menos te perder um instante? Como as pessoas fazem quando o rei apetua ou a chuva gigantesca? Por que eu te amo, deveria teus olhos parecer uma outra Ariana? Mais a que te louva a cada vez, mais outra A que te louva a cada vez, mais outra